Setembro marca a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Prevenção do Suicídio. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é dia 10 de setembro. Este ano, em meio à pandemia da Covid-19, o Setembro Amarelo chama atenção para os impactos na saúde física e mental da população. Assim como outras campanhas já realizadas neste ano em Capitão Leonidas Marques, o Setembro Amarelo teve uma adaptação contando com ações de modo virtual do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a Secretaria de Saúde, como explicou Ziar Adalazem, psicóloga do NASF e do Centro Psicossocial de Capitão. Boa tarde a todos os ouvintes. A campanha do Setembro Amarelo deste ano, assim como algumas outras ações da Secretaria Municipal de Saúde, do NASF e do Centro Psicossocial, tem sido um pouco diferente por conta da pandemia. Sabemos que muitas ações nós tivemos que buscar novas estratégias para que pudéssemos realizar. Então, a primeira ação do Setembro Amarelo de 2020, que fala da caminhada virtual pela vida, tem como objetivo, assim como as demais ações dessa campanha, trabalhar a prevenção. Então, nós sabemos que há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente, né? É uma situação mais frequente do que se imagina. E em casos extremos, o desânimo, a depressão, podem precipitar a ideia do suicídio, que é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. E o silêncio em torno desse assunto é um tabu, que muitas vezes pode agravar a situação. A própria Organização Mundial da Saúde vem defendendo a comunicação aberta e responsável, como uma medida eficaz de prevenção. Então, a informação cumpre uma função estratégica, né? Na prevenção dos mais variados tipos de doenças. Então, isso também vale para o suicídio. Por isso que é importante que nós falemos sobre o assunto, mas com cuidado e responsabilidade. As ações de conscientizações já iniciam no dia 1º de setembro, com uma caminhada virtual pela vida. O Ziara faz um convite para que toda a população apoie esta causa e participe. Iniciando a campanha do Setembro Amarelo, nós teremos a caminhada virtual pela vida, que acontecerá no dia 1º de setembro, durante todo o dia. Então, essa caminhada é uma forma de nós chamarmos a atenção para o tema, de nós chamarmos a atenção para a necessidade dos cuidados que todos devemos ter com nossa saúde física e mental. Então, nesse dia 1º de setembro, nós convidamos todos a vestir amarelo e publicar uma foto ou um vídeo, né? Com uma mensagem pela vida, com uma mensagem de empatia e de solidariedade. E publicar em suas redes sociais, marcando o Facebook ou o Instagram do NASF, para que nós possamos divulgar. Então, nós agradecemos o espaço, contamos com a participação de toda a população. Nós tivemos uma participação bem legal no ano passado, né? Durante a campanha do Setembro Amarelo. E nós contamos com essa participação de uma forma diferente esse ano. Mas, para que todos possamos nos unir, né? E trabalhar todas essas questões para uma qualidade de vida melhor para toda a nossa população. O tema está sendo abordado neste mês. Mas, nos últimos meses, um aumento neste tipo de ocorrência foi registrado em Capitão. No município, este ano já houve quatro casos de atentado contra a própria vida. E uma tentativa registrada no último final de semana. A ajuda pode vir de um amigo, parente, colega de trabalho ou escola, professores, ou alguém que está próximo a quem precisa e também dos voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, que são treinados para conversar com pessoas que estejam passando por alguma dificuldade e que possam pensar em tirar a própria vida. Para conversar com um voluntário, basta ligar para o telefone 188, que é gratuito e funciona 24 horas por dia. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan. Com informações para o Jornal da Interativa,